E ontem à noite foi bem especial para acadêmicos de três escolas da PUC. Veja como foi a colação de grau. Trabalhar com crianças sempre foi uma meta para a Pâmela. Quatro anos de dedicação aos estudos e agora o resultado, a formação em pedagogia. Porque ela nos dá bastante suporte para isso, né? No curso a gente tem a área teórica e nós temos a parte prática também nos estágios, então ela é bem completa, isso nos ajuda muito. 193 alunos das escolas de ciências exatas e da computação, de formação de professores e humanidades e do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia participaram da cerimônia que marcou o início de uma nova etapa. Além do diploma da PUC Goiás, os novos profissionais levam daqui uma ampla bagagem, uma formação integral que inclui teorias, práticas e uma visão humanística. Um conjunto que certamente vai fazer a diferença no mercado de trabalho. A realidade também das organizações e da própria sociedade, ela é muito dinâmica, então um profissional que tem uma formação integral, ele está muito mais apto a se adequar a essas diferentes situações, muitas vezes adversas e desafiadoras, que um profissional encontra quando vai atuar profissionalmente. Formado em teologia, o padre Ronaldo disse que a graduação vai de encontro com as necessidades da igreja. Teologia enquanto ciência nos ajuda a entender melhor a fé, crer para entender e entender para crer. O que se espera é que daqui para frente venha o sucesso na vida profissional. Agora investi na minha carreira profissional, com cursos, especializações, pós-graduação e em experiências também profissionais de agora para frente, já graduado e investi mesmo em conhecimento, quanto mais melhor.